oi eu sou o patrick maia e eu não tenho carro eu tenho chevette 1978 todo original motor carburado tração traseira lindo né seria mais legal ainda se ele andasse mas como ele nem sempre anda eu pensei em dar um outro uso pra ele como chamando uma turma boa para trocar ideia comigo dentro dele parado no estacionamento porque assim como o carro o papo não vai a lugar algum esse é o cheve talks no meu canal a lei diz se beber não dirija mas ninguém falou nada sobre empurrar seja bem vindo no meu carro kawemura muito obrigado baita carro diga-se de passagem muito obrigado isso aqui é nave né irmão puta que é o pariu e eu tinha visto ele por fora mas olhando esse painel isso porque tá sujo ó quando passa a mão assim ó sai a craca um pouco muito chave tá painelzinho de jacarandá nossa senhora esse volante e o acendedorzinho de cigarro que tem de lei né porra você vai ver se na na renegade tem isso tem porra nenhuma não tem você precisa acender um cigarro que você tem que ter um cigarro com um isqueiro arcaico exatamente o sonho da renegade é ser um desse aqui é porque o chevette sai fumaça de todos os lados do motor do escapamento e de dentro dele até desbaratina no momento do umbear né com certeza ninguém vai mandar se abaixar o vidro e fazer que cheiro é esse você vai falar mano olha eu posso botar penicilina aqui dentro que ninguém vai sentir o cheiro de nada tipo cara na real o cheiro que ele tem você vai ver como é que você vai chegar em casa você vai chegar em casa você vai fazer assim ó carai eu virei caminhoneiro você vai fazer essa pergunta pra você cheiro de chevette é o cheiro de chevette irmão isso aqui é a nata filho tipo tem que pegar as camisas e pendurar no sol tá ligado você chega no lugar parece que você é um metalúrgico depois de um turno de nove horas na Scania eu saio do carro eu sinto o cheiro que meu pai tinha quando chegava do trabalho mas isso é incrível porque eu sendo um cara que trabalha com internet né poder sentir assim que eu tenho cheiro de trabalhador porra isso aqui é outra parada é bom sentir que você tá trampando né caralho hoje eu trampei hein caralho eu trampei é igual quando eu chego em casa às vezes e o meu porteiro fala tchau Patrick bom descanso e eu nem tô cansado é foda eu agradeço né eu vou falar pro cara que eu não tô cansado mano nossa porra obrigado hoje foi foda nem foi nem foi nunca é nunca é fui no palco fiz meia hora de piada nunca é foda voltei pra casa incrível mas tem que fingir que tá cansado mano é lógico e dá um peso na consciência né mano quando você vai no hotel você escreve o que na profissão na profissão eu coloco publicitário só porque na inteoria é a minha formação apesar de nunca ter feito TCC e tudo tipo assim mas tá no diploma ali é não tem diploma tá ligado eu fiz o TCC nunca fiz a colação de grau nunca peguei o diploma peraí mas você concluiu concluí mas para efeitos legais para efeitos de celas privilegiadas eu não tenho diploma já tava começando a internet já tava começando a bombar pra mim naquela época eu terminei a faculdade fiz o TCC e era só voltar lá fazer colação de grau e pegar o diploma então você não colou o grau você não é um cara que tem o superior completo não na teoria eu não sou publicitário o único benefício da faculdade que é cela separada você não tem eu abri mão você abri mão disso essa é a certeza de que não ia ser preso né tipo você participou de todo o processo pagar a faculdade as escolhas pessoas ruins pessoas chatas que você conheceu tudo tudo fora que publicitário né então não precisa falar sobre pessoas chatas que é redundante né você fala você fez publicidade tinha gente chata lá cara eu fiz publicidade que que você acha tá ligado é cara tipo sempre quando alguém fala que é publicitário eu levanto o olho assim ó porque eu sei como é porque eu sou um eu sou um deles você também takes one to recognize one exatamente takes one tipo pescador sabe quem é pescador de longe exatamente sempre que eu vejo alguém muito mala eu falo mano esse cara a chance desse cara ser publicitário é alta é você já chega e fala irmão qual agência né o cara já vai falar ô Guilvie é então o cara se ele tá com uma ele às vezes ele tem um naipe de mala ele tá com uma camiseta do homer e um e um blazerzinho por cima e um e um e um air jordan novinho aí você fala aí eu tô vendo o mesmo cara que você agora aí você fala aí atendimento só que eu tava com a camiseta do nirvana do nirvana tá bem certo em quem morde essa aí é novo publicitário né mas você trampa com internet 100% assim você virou um cara ali da internet quando que você se reconheceu assim porque quando você começou não existia oficialmente a profissão internet né mano não tinha nem ganhar dinheiro com isso né então mas uns meses ali de hobby quando começou a virar qualquer graninha e qualquer graninha era mais do que ser estagiário de publicidade em 2010 sim sacou eu ganhava 600 reais por mês eu trabalhava pra caralho cara eu achava que eu ganhava mal ganhava 1 em 900 então eu levava o trampo pra casa fazia frilas pra complementar a renda e chegar ali nos mil reais no mês assim por sorte ainda morava com os pais e tudo era uma estrutura era era perrengue mas não era nada também não tava ameaçado de passar fome nem nada então quando começou a cair o primeiro mês caiu ali uns 300 reais eu falei opa já tô metade do trampo só pra falar merda aí quando deu os 600 reais eu já no primeiro dia você falou já era acabou pra mim a agência ainda falou não a gente coloca num home office eu ainda fiz um período de home office numa época em que isso não era nem cogitável eu fazia o que eu fazia era muito mais design então eu tava ali atualizando sabe quando estabelecimento tem uma tv com as ofertas sei lá você entra numa lanchonete tá lá passando sim aí tem que atualizar toda semana isso eu fazia artes pra isso e eu fazia upload remoto então ainda conciliava um período ali em casa até que eu finalmente falei ó pra mim eu vou tentar viver essa porra aí mas é uma sensação mó da hora na hora que você fala assim nossa deixei esse bagulho pra trás né porra pra caralho tipo hoje eu acho que a gente esqueceu já o quanto que a gente sonhou poder só fazer isso pois é toda vez que eu me pego cansado que nem eu tô nesse período agora que eu tô exausto tá ligado e aí aquela história que você falou do ter que mentir até pro porteiro né se sente mal às vezes de não tá cansado mas eu também me sinto mal quando eu tô cansado porque eu penso só porque que eu tô cansado e aí quando chega esses momentos em que eu tô exausto aí eu me lembro porra mano mas você sonhou em estar aqui né sim você não então é todo é sempre um ciclo de culpa tá ligado sim mas estamos aí né porque eu lembro cara quando eu ia nos clubes de comédia e eu via os caras que já eram comediantes que faziam só isso e eu tava começando a me convencer de que eu ia tentar quando eu via os caras vivendo daquilo eu ficava olhando pra aquilo cara e parecia um unicórnio que eu não ia conseguir alcançar assim sabe tipo cara imagina só eu ficava pensando imagina só eu acabei de fazer um show as pessoas riram eu tô indo comer um hambúrguer com esses comediantes e depois eu vou pra casa eu vou jogar videogame eu vou acordar 10 da manhã e eu vou pensar em piada o dia todo incrível né e aí depois de um momento depois de 15 anos isso virou a vida e aí você fala cara essa semana eu nem escrevi piada e foi por isso que eu parei foi por isso que eu larguei tudo sim é bom a gente dá uns é né mano é pois é pois é às vezes é bom eu gosto eu gosto inclusive de conviver com uma galera eu tenho muitos amigos que são da internet a gente tá sempre trocando figurinha mas é muito legal conviver com amigos que não tão nessa porque daí por meio do cansaço da rotina deles você começa a lembrar que a sua é fácil demais pra tá cansado ou que ou que é a única pra você é é pois é pois é porque eu senti assim velho não tem como eu fazer essa outra coisa agora que eu descobri essa outra e também eu não sei se você pensa a respeito disso mas assim é eu passei tanto tempo nessa já você disse 15 anos né o seu rolê já o meu tá indo em março vai fazer 14 o meu e eu fico pensando talvez eu tenha ficado meio soft eu não sei se eu conseguiria voltar agora tipo para uma agência de publicidade para o ritmo que seria porque talvez eu esteja meio frouxo mimado mimadaço é foda eu acho que o que eu mais sinto sempre que eu penso em relação a trabalho mesmo a estrutura rotina o que eu mais sinto é culpa sempre sim eu penso eu sou fraco não consigo voltar a trampar naturalmente imagina cara eu vejo a minha mina por exemplo sendo de casa seis e meia da manhã e ela tem um tempo não tem nada a ver com o meu a tampa com saúde e ela fica fora de casa trabalhando com pessoas melhorando você tá com essa dor aqui ó olha a responsabilidade e aí chega em casa oito e meia da noite e aí eu falo caralho mano o que que eu fiz nesse período todo tá ligado escrevi dois roteirinho que eu tinha combinado que eu entregar mês passado tô entregando só agora porque eu procrastinei tô ganhando uma graninha neles e tô reclamando sim 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 mimado bicho pois é mimado pra caralho uns bosta um bando de frouxo uns bosta e aí por exemplo agora eu vou depois de muito tempo eu vou tirar 30 dias de férias em janeiro vou tirar 30 dias eu não fazia isso tinha uns dois anos aí e eu fico pensando assim cara eu tô numa posição muito privilegiada eu não trabalho tanto assim quanto a maioria das pessoas mas tem uma parada sobre o meu trabalho ninguém precisa dele é como você disse a sua menina é uma profissional de saúde as pessoas precisam dela então se ela tirar 30 dias de férias tudo bem existe uma coisa com relação ao empregador mas do ponto de vista da profissão dela ela sabe que ela é necessária sim eu não sou necessário mas mas então isso aí é um pensamento que a gente tem que é cagado também né porque primeiro ele já mostra que ele traz uma culpa na gente sim tá ligado tipo assim ele traz na gente um peso de uma inferioridade sacou tipo você já assume pra você que o que você faz não é importante certo e ao mesmo tempo você se confunde muito que o quem é com o que você faz tá ligado certo então é muito fácil pra você entrar numa armadilha de achar que você não é necessário quando na verdade talvez você não seja talvez eu não seja mas o que a gente faz eu acho que é necessário pra um caralho tá ligado tipo assim do ponto de vista de saúde mesmo sabe não querendo glorificar o que a gente faz mas tipo cara o que tu faz é entretenimento tá ligado porque eu faço é entretenimento as pessoas tão vendo isso aqui e elas tão vendo isso aqui no único momento que elas não precisam tá fazendo alguma outra coisa sim tá ligado sim o maluco trampa 8 horas por dia é dorme 8 horas por dia e demora mais 4 horas pra ir pra lá e pra cá sobrou o que mano sobrou 4 horas dentro dessas 4 horas o maluco pegou meia hora e falou vou ver o Cauê mano é pois é isso é foda tá ligado olha a importância que essa porra tem sim tá ligado que é nessa hora que o cara vai fazer uma academia também é nessa hora que o cara vai encontrar a filha o filho vai encontrar o marido então mano é num momento que a pessoa consome nós que é um momento muito especial eu gosto de pensar isso sim sim eu concordo com você eu também acho perigoso eu querer dizer que não sou importante nem nada esse é um discurso a gente passou por um período meio sinistro aí de um governo autoritário e tal que olhava pra arte como algo menor né sim e que artista tudo vagabundo e tudo então eu também acho que é perigoso tentar se reduzir desse jeito mas quando eu penso no cenário da internet e a quantidade de conteúdo que tá sendo feita e aí a gente olha pra esse cara que vai ter ali 4 horas pra consumir uma parada eu fico pensando que se eu ficar um mês fora da do top of mind desse mano talvez em fevereiro quando eu voltar ele já nem lembra mais de mim esse é o ponto sabe aí isso pode existir um pouco porque é uma peculiaridade do nosso trampo o seu trampo é aparecer velho pois é muito doido né o seu trampo é em essência aparecer pois é quando você não aparece você não está fazendo seu trampo tá ligado às vezes você pode aparecer fazendo outra coisa tá ligado ah não agora eu não quero mais fazer isso agora o Cauê vai fazer um programa que ele reforma a casa sim não é o teu trampo mas ainda é você aparecendo sim sim tá ligado quando a gente para de aparecer é muito fácil a gente para de existir na imaginação dessas pessoas é isso que me deixa louco quantos caras que você pagava o maior pau que agora você não sabe mais deles que daqui a 3 anos você vai ver e vai falar caralho eu gostava pra caralho desse maluco eu nunca mais ouvi ele eu gostava disso pois é então essa é a sina da parada entendeu mas aí tu fala o que eita porra tem dois discos novos que eu nunca ouvi desse cara aham aí tu ouve e tu fala mano eu ainda gosto desse cara eu acho que é aí que tem a diferença também de tu ter uma carreira é da solidez do seu trabalho né a internet forma um monte de gente famosa por questão sei lá o cara viralizou com um videozinho ali por que que você é famoso porque eu olho pra minha mãe e falo ai mamãe tá ligado sim e aí é isso você olha lá mano tem tipo assim 1 milhão e 600 mil seguidores e tem um video fixado com 10 milhões de acessos que a mãe dele brava porque ele falou ai mamãe tá ligado e aí você fala porra mano esse maluco é um sucesso absoluto nisso que ele faz pois é mas mano 15 minutos de trocar ideia sem perder a amizade não rola não rola não aguenta pode até que role não tô querendo ser generalista mas velho é diferente de a carreira de quem simplesmente falou porra acertei um tiro sim sim é eu tenho que ficar me convencendo disso né porque as pessoas veem o que você quer também como assim as pessoas veem de você só o que você quer mostrar ah sim 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 isso é muito doido também porque aí você faz as pessoas acharem que te conhecem sob um viés teu sim sim ah você acha que me conhece pra caralho que você viu tudo que eu fiz né não você viu tudo que eu te mostrei você não viu tudo que eu fiz sim sim talvez você não ia gostar de mim e você visse tudo que eu fiz mas você vê em você uma grande diferença entre a figura que as pessoas conhecem e a figura que você é no seu íntimo assim entre amigos sim é muita eu acho que existe eu tenho um mau humor que eu tento não mostrar tanto apesar que eu acabei mostrando também mano a tua barba te faz parecer brabo né é né essa expectativa de ser um lucro sempre tipo assim sem a barba tu é um contador ah sim tá ligado sim pra caralho com essa barba ou tu é um viking ou tu tem uma hamburgueria pois é ele é um hamburgueria ou então um roqueiro né é você é roqueiro né roqueiro véio né é a pessoa me vê e fala assim você é tatuador eu já ouvi várias vezes você é tatuador? me pergunta se eu sou tatuador ou se eu sou roqueiro também ah muito bom as vezes eu tô indo fazer um show de comédia com a guitarra o cara fala você é roqueiro? aí eu falo o que eu sou mano bem mais da hora do que falar que eu sou comediante muito mais fácil eu sou várias puta sangue, morcego, caralho muito mais glamuroso do que eu falar não cara eu tenho um podcast puta que eu paro eu entrevisto pessoas no meu chevetinho ah não mano eu cheiro pó no cu de puta eu sou roqueiro caralho respeita o pai é isso mas eu acho que é mano é importante o que nós faz tá ligado? tipo quando a gente tava lá na época da pandemia lá se não tivesse as coisas que que a gente ia assistir ali pra tirar onda pra curtir a gente não fazia o que? pra caralho eu ouço bastante isso cara eu ouvi bastante assim uma dúzia de vezes faço as pessoas falando cara você me salvou na pandemia uma dúzia você tá sendo generoso não especificamente sobre pandemia sabe? pô você me salvou na pandemia e a minha resposta é sempre a mesma cara vocês me salvaram também né de certa forma sim porque porra enquanto tava todo mundo se fodendo muito eu tava em casa gravando sim eu falo pra pessoa assim mano minha intenção nunca é ajudar mas que bom que funcionou pra você né? pô que legal que serve pra você eu tô aqui tentando me divertir ganhar um dinheiro no processo mas que bom que é bom pra você também eu não tô nem aí pros seus problemas eu sou que é uma velha de ciência tá legal? deixa o like é me esquece mano você acha que eu te devo alguma coisa agora filha da puta? porra que eu ia te assisto há tantos anos e você não vai nem pô que não vai nem mandar um vídeo de aniversário pra minha avó é que mano me assiste porque você quer parceiro vai tomar no seu cu mano ah então é um favor né é um favor que você tá me fazendo eu não tô te dando nada em troca não né? a gente subvertendo exatamente o pensamento anterior né? é isso aí essa é a incoerência de trabalhar com essa porra né mano é muito louco tu se acha um cara engraçado? cara eu eu sempre fui um cara engraçado da rodinha assim de amigos e tal da sala de aula mas é tu causava? tu era problemático? era profundamente é quanto anos você tem? eu tenho 36 você ia falar 26? é né ia ser da hora se tivesse 26 né? puta que pariu que saudade dos meus 26 anos nossa né mano puta que eu pariu o tanto que eu ouço eu ouço quase sempre agora eu te assisto desde que eu era criança ah eu também nossa caralho outro dia chegou uma mina mó gata pra falar assim ó meu te via na MTV quando eu era pequena cara é bizarro mano a menina mó gata assim tipo uma adulta uma mina tipo respeitada imagina eu já eu vou sair com uma pessoa de 27 anos ela fala eu te assisto desde sempre eu começo a fazer as contas falando você tinha 13 anos quando eu comecei isso é horrível isso é horrível eu não quando eu comecei a criar conteúdo pra internet o objetivo não era nem ser engraçadão porque as minhas referências eram tipo referência de formato assim era o albergue o ratinho essa coisa meio fazer jornalismo cheio de energia reativo sabe e aí é óbvio que muita gente dava risada do que o albergue tava fazendo mas ele não tava tentando ser engraçado enquanto eu fazia isso era uma espécie de catarse e as pessoas achavam engraçado o fato do cara tá sabe dando porrada numa mesa sabe ficando louco e gritando então eu nunca pensei em criar conteúdo de comédia nunca foi isso mas eu tinha a intuição de que as pessoas iam achar engraçado simplesmente porque é absurdo é porque é meio absurdo sabe esse cara louco gritando no quarto sabe então de certa forma eu cheguei nesse lance de fazer as pessoas rirem pela maneira muito inusitada de como eu faço a minha comunicação mas nunca foi eu nunca me consideraria um humorista de nenhum aspecto entendeu é só é engraçado porque é absurdo entendeu eu sempre fui meio engraçadão da galera e eu sempre gostei de consumir esse tipo de conteúdo acho que eu teria alguma alguma desenvoltura pra até no futuro tentar ser autor de obras engraçadas e tal eu queria ser cineasta quando eu era moleque você era aceito quando você era moleque? porra nenhuma ou estranho da sala tinha dois amigos na sala de aula e era tipo aquele tipo de cara que estava com a mochila fechada e que se eu gritasse pra mim chega todo mundo sai correndo achando que eu vou sacar uma arma você era um weirdo eu era muito weirdo muito, muito, muito e eu era o cara do rock e era tipo usando umas munhequeiras esse já era grandão é, já era grandalhão pra caralho sempre fui o maior da sala 13 anos você já devia ter 1,70 tipo isso tipo isso às vezes eu vejo gente falando que sei lá eu calço 32 eu falo mano, eu nunca calcei 32 é, você nasceu com um Air Jordan de 44 no pé já então menino, menino peraí que tá vindo só o Air Jordan por enquanto eu não nunca nunca flertei com a ideia de ser popular até que a internet surgiu sacou era estranho até porque aí eu comecei a conquistar uma popularidade gigante por causa da internet e eu olhava pras pessoas e identificava padrões de pessoas que eu sei que iam me olhar na sala de aula e falar esse cara é um merda imagina, todo mundo todo mundo todo mundo aí vem umas meninas gata pra caralho como vou tirar uma foto e eu falo mano, beleza beleza agora você quer mas você me odiava é que eu tô ligado sim, eu sei o seu tipo eu conheço o seu tipinho eu vivi com o seu tipo por 20 anos você não vê com essa sua carinha bonitinha maquiada agora que ele tira uma foto se você ia me ignorar na sala de aula 20 anos atrás é, eu vejo toda cheirosa macia aí com esse cabelo lindo aí achando que vai assim, empurrar comigo não eu quero uma empurrar e pega uma mina bem empurradinha me marca nessa postagem do insta aí pra eu ver depois seu insta também eu quero quem me dá valor agora quero quem me dava valor naquela época é, né que a mina que hoje ela vende trufa essa mina já teve alguma experiência dessas tipo de eu por exemplo no bairro chegar assim e ver assim uma pessoa numa situação que eu vejo que ela tá claramente triste de estar naquela posição do trabalho e tal e eu olhar e falar ah, eu tava me zoando na escola não é seu merda é como é que assim eu não sou não eu tenho a sensação eu tenho a sensação boa quando por exemplo eu era eu era muito isolado na escola só que eu não era grandão eu não era o bravo eu era tipo zoado eu era o alvo eu era o tempo todo e e tipo os caras que faziam isso comigo hoje é assim ó um tem quatro filhos de três mulheres diferentes um ainda mora no mesmo lugar com os pais sim o outro tomou cinco tiros três anos depois que eu saí da escola o outro foi preso sim tá ligado aí dá um negócio e aí eu olho eu faço assim ó ah 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 interessante tá ligado sim tipo é a vida te dizendo alguma coisa sim pois é né de vez em quando a vida fala uma coisa boa pra tu nessas horas você tem que se convencer de que você tomou as decisões corretas não dá pra ficar me sabotando o tempo todo mas eu também não acho que tomei decisão nenhuma também acho que foi um descarrilamento total até chegar aqui pô é verdade eu penso muito sobre como foi uma questão de timing de ter feito a coisa certa na hora certa e que se não fosse eu poderia ter sido outro lógico eu não fico diminuindo meu talento mas até aí tá cheio de gente talentosa que nunca vai ter espaço mano é uma onda você pegou uma onda essa onda que você pegou muita gente pegou junto e muita gente deixou de pegar porque muita gente pegou antes pois é pois é eu também eu acho que é um grande um feliz acidente tá ligado poderia ter sido as coisas poderiam ter dado errado de tantas maneiras mas foi uma sucessão de bons acasos aproveitados ali que transformou isso eu não fazia a menor ideia que eu ia estar encabeçando um movimento que ia virar algo que a criançada ia crescer no futuro tá ligado pois é tipo uma relação que a MTV teve pra gente sim tá ligado que é aquela característica daquela pessoa que fala do jeito dela e aí você vai nela porque você quer ouvir o que ela quer falar pois é pois é é muito louco isso cara é muito louco ter virado um João Gordo da internet sendo que eu cresci vendo o cara e falando cara eu não queria muito fazer um bagulho assim não sei como não sei porque eu conseguiria mas tu queria quando tu tava lá na escola tu queria ser um cara aceito tu tinha essa necessidade ou pra tu você tinha se conformado e era aquilo cara eu acho que todo mundo quer ser aceito até certo nível meu sonho nunca foi ser ator e estar em frente às câmeras também foi parte de um acaso porque era o que era possível na época eu queria ser diretor de cinema eu queria ser roteirista eu nunca achei que eu ia estar na frente da câmera tinha pira de fazer filme tinha pira de fazer filmes tá ligado você achou que isso ia acontecer? eu acho quando eu fui pra publicidade eu ainda fui pra publicidade não que não vá né pode ser que aconteça não pode ser que aconteça um dia eu ainda sonho com isso sim mas quando eu fui pra publicidade eu fui pensando pô será que eu posso pelo menos acabar de ser um diretor de filmes publicitários de repente é isso a publicidade é a porta de entrada pra drogas mais pesadas exatamente então ser popular ser aceito assim no sentido mais assim querer ser um rockstar nunca foi nunca foi muito a minha brisa eu sempre gostei de de ficar fazendo as coisas sozinho na real eu queria só que as minas soubessem o meu nome isso sempre me pegou muito assim eu era muito recluso então eu tinha uma dificuldade de trocar ideia com mulher e aí a internet deu essa notificação aquela mina sabe meu nome aquela mina sabe meu nome pois é pois é ela sabe meu nome? por que ela sabe meu nome? ela me ama então? então ela me ama tá ligado? sim e aí a cabeça já ficava desse jeito pois é lógico tem vários aspectos muito legais da popularidade assim mas não foi nada do que me motivou a tentar fazer essas coisas pra internet entendeu? isso daí foi uma belíssima consequência e aí é muito satisfatório ver essa coisa assim mesmo tipo gente que nunca me daria atenção hoje tá lá pagando um pau pagando um sapo é velho mas faz parte do negócio não era esse o foco mas é legal quando o loser ganha bacana é bacana eu me sinto um representante dos fracassados total assim total tamo junto irmão a gente é do mesmo clube é nós caralho é nós mano eu ia ser seu amigo eu ia ser três amigos se a gente estudasse junto perfeito eu tenho certeza que sim mas você zoava na escola? cara sim sim eu era um maluco você lembra do bagulho que você fez assim que você causou? teve alguma coisa que marcou? não eu tinha uma vibe de ser um aluno desinteressado assim de realmente terminar a aula e quando tava todo mundo guardando as coisas eu não tinha nem o que guardar porque eu tinha levado a mochila que eu não abri sabe assim sim eu era um aluno um zero à esquerda que colocava o relógio pra despertar porque eu sou velho a esse ponto né de não ter smartphone né então eu colocava o relógio pra despertar quatro da manhã pra estudar pra prova do dia que ia ser às sete fazia a prova e aí já não lembrava de mais porra nenhuma eu era um aluno merda que focava em pô eu tirei aqueles cinco seis passei de ano e acabou entendeu eu não era também um eu sempre tive esse pensamento tipo assim nossa mano minha amiga Luísa tá chorando porque ela tirou nove e eu tô felizão que eu tô com 5.8 e eu fui gente boa com o professor ele vai arredondar eu tirei seis e meio na primeira pra ficar cinco na média eu tenho que tirar três e meio nessa nossa eu tenho certeza que eu acertei quatro perguntas aqui o resto da prova foda-se tá ligado eu era esse tipo de pessoas totalmente desinteressados porque desde se eu olhava na prova tem que acertar três se eu já subia três sabia três eu nem respondia as outras tipo isso ah tinha parte de trás da prova ah não mas tudo bem precisava tirar dois tá suave então eu sempre desde sempre assim desde criança brincando com comandos em ação eu sabia que eu queria trabalhar com algum tipo de arte audiovisual criativa é então a escola nunca conversou comigo nunca assim nunca nunca aceitei o fato de eu ter que saber o que era uma mitocôndria ou calcular com mol na aula de química isso que é uma merda não é pra mim porque tipo aí você vai ter acesso a essas coisas aonde tá ligado tem dessas né tipo assim o sistema de ensino acha que é mais importante você saber deixavar uma tabela periódica do que você por exemplo ter uma aula pras crianças sobre finanças pois é sobre tipo assim ó mano vamos fazer uma simulação aqui ó cada um tem tantos feijãozinhos aqui é um mercado sim vamos fazer essa porra pra criança não virar um cabaço quantos brothers você tem que são uns cabaços exatamente mas eu acho que a maior problemática é como a escola olha pra arte como algo sabe assim a aula de arte era que nem a aula de educação física que você esperava por ela pra entrar é a hora do foda-se é e eu acho que esse é um erro foda deve ter muita gente que nunca descobriu o tanto de talento que tinha pra artes plásticas cênicas uma série de coisas que a escola não trabalha e tem horário entendeu tem na grade tinha um spot porra imagina se fosse é o seguinte gente hoje vocês vão ver um vídeo aqui de 15 minutos sobre o que é o impressionismo depois cada um vai pegar a porra de um giz e vai pegar essa tela e vai fazer a porra do impressionismo todo mundo vai fazer a porra do impressionismo hoje ia ficar uma bosta de todo mundo o de um cara ia ficar eita alguém ia falar isso aqui peraí mano e ele não fazia a menor ideia e muita gente nasceu morreu sem fazer a menor ideia e aí o cara ia ver o teu desenho ia falar assim o roteu ficou bem legal aí o outro ia chegar olha o seu que legal que ficou aí você ia falar mano eu vou fazer o outro então bom caravajo pois é olha só é bizarro que eu tô lembrando agora eu fui descobrir qualquer vocação pra trabalhar em frente a câmera quando eu já tava no meio da faculdade de publicidade a gente tinha um trabalho pra apresentar que era pra apresentar o making of de uma gravação e aí tu assuriu e pirou e o making of foi eu falando com a câmera sacou e eu botei isso na sala de aula e eu lembro pô e um monte assim eu estudei em escola particular mas dessas tipo a ianguera assim bem bem amiga do trabalhador sim 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 tinha uns tiozão na sala de aula não era uma baita faculdade então era um público muito misturado assim e eu lembro de de apresentar essa parada no telão e algumas pessoas dando umas risadinhas e tal e eu sentindo exatamente isso que o moleque não sentiu na aula de arte tá ligado eu já tava com sei lá 21 anos quando eu ouvi as pessoas rindo de um vídeo meu e eu falei ô mano que é o isso aí é ela falei será que eu será vou fazer mais um pra ver aí eu comecei a jogar vídeo no youtube e deu certo algo que a escola poderia estar incentivando desde sempre olha que doido eu descobri sem querer pra caralho por incompetência porque era pra ter o material do making of não tinha então eu falei vou ter que narrar esse making of e deu e deu nessa porra mano olha por exemplo eu tava na faculdade e aí no último ano eles iam escolher o orador né pra falar as papagaiadas lá na hora da colação de grau né certo e aí o pessoal falou bom vamos quem quiser ser orador fale que aí a sala vota e aí vieram umas 4 ou 5 pessoas pra mim e falaram que eu que tinha que ser orador olha aí eu nunca tinha feito stand up ainda e aí por essas 4 ou 5 pessoas falarem assim tudo tem que ser orador eu falei mano então acho que eu vou eu quero ser essa porra aí e aí eu fui lá e escrevi um texto e tal e mano as pessoas riram na hora da colação o teatro inteiro rindo os pais as famílias rindo eu tive aquela sensação eu falei caraca mano se pá eu vou ter que tentar fazer a porra do stand up mesmo foda porque isso aqui é uma coisa que nem é nem é o bagulho e eu já senti que é o que eu quero fazer sim sim é pois é é muito doido se eu tivesse tido esse incentivo na oitava série tá ligado sim pois é por exemplo teve uma professora lá que falou pro meu pai e pra minha mãe porra o teu filho é muito bom de redação a gente deu a bolsa pra ele aqui na escola porque ele mandou bem foi a melhor redação aí meus pais falaram isso pô você mandou muito bem na redação e aí na minha cabeça eu falei mano mas pra que serve a redação foda-se a redação se naquela época tivesse tido o instrumento o aparato né a cabeça de falar então eu vou te colocar no curso de roteiro de roteiro é você vai aprender a escrever filme de repente esse moleque ia ter ficado maluco pois é pois é porque no fim das contas é fato existe o talento mas cara muito disso é transpiração e se você não se você não sabe exposição e se você nem sabe pra onde ir e tal você tá meio perdido na vida eu tava completamente perdido já fazendo estágio em publicidade desde o primeiro ano tendo essa desilusão de entrar na agência e falar caralho então é isso nossa não é nada do que eu tava pensando o que eu vou fazer mas pelo menos podia trabalhar de bermuda podia podia eu tentei de chinelo na verdade eu tava ensaiando de chinelo pra agência vários dias até que um amigo foi o primeiro a tomar iniciativa e ele tomou um pita do ouvido o diretor falou você tá na sua casa meu querido eu falei tá bom chinelo onde a gente desenha já entendi bermuda bermuda é o máximo beleza papete vai papetinho uma papetinha e as pizzas né é né e pizza né quem trabalha em agência é muita pizza cara é foda eu fiz bons amigos nessa época assim de publicidade mas era um ambiente que eu não falei não não é aqui que eu quero eu tava fazendo varejo sabe design gráfico de anúncio de carro em jornal sacou caralho olha o cineasta onde o cineasta esperando a foto de um celta exatamente isso esperando o fechamento único dono é e aí tinha que mandar o anúncio e tinha que esperar o cliente falar ó vai sair por 39,990 mesmo só pra eu digitar isso e mandar pra gráfica e poder ir embora porque senão era 39,940 aí mudou pra cima e aí você ia ficar um pouquinho a mais pois é aí eu tratava foto de produto de e-commerce recebia tipo 300 fotos de tamancos aí eu ficava lá recortando fotos em casa fazendo esses frilas nossa ganhava um real por foto recortada que trampo filha da puta era foda mano era foda e aí por acaso teve esse momento de descobrir a internet e falar assim caralho aqui eu não preciso sabe eu não ia ter condição de ter estudado cinema ter feito uma faap ou ter passado numa unicamp sei lá eu era um péssimo aluno sacou e aí a internet o youtube especificamente eu olhei e falei pô isso aqui é uma versão possível do que eu sou uma liberdade de fazer eu vou criar eu vou colocar pra fora tudo que eu tenho vontade de colocar só que de uma maneira tão mais simples e foi aí que eu descobri o bagulho me salvou profissionalmente eu era frustradaço e aí o youtube pegou na minha mão e falou vem cá vem cá e hoje o youtube é o cern do seu trampo ainda? ainda é né ainda é eu acho que tantos anos se passaram e aí acaba virando uma parada mais sólida do que só uma plataforma você não é só um youtuber né tipo eu já participei de uma série de outros projetos e apresentei eventos eu tive programa tive programa no Multishow na MTV a próxima MTV a minha MTV é que eu fui é a MTV mais merdinha sim eu tive algumas experiências assim então assim eu acho que transcende um pouco o youtube mas é a espinha dorsal da parada né é onde eu tô todo dia lá ainda agora e fazendo um trabalho que é muito mais existe uma relação muito mais profissional agora assim antes era essa pô ficava tava transbordando inspiração e ficava né até que vira uma rotina e vira um trabalho e tal e chega a ser cansativo às vezes mas é enfim é uma realização de um sonho mesmo de certa forma né dadas as proporções eu não sou escorsese mas eu sou Kaui Mora e tá de certa forma maluco eu falo o seguinte tipo eu tenho lá o estúdio a banca do minhoca o clube do minhoca eu falo nós não é a Disney mas a Disney já foi nós é isso é isso é isso exatamente isso tá ligado todo mundo que é foda já começou de um lugar merda pois é tirando um ou outro né sim é é lógico tem muita gente no meio artístico que não teve no lugar merda mas faz parte do processo faz parte do processo a gente não não nasceu num berço de ouro né velho mas eu acho que é do caralho assim pra 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 persona que você cria tipo você ter se fodido em trampos você ter tido chefes por exemplo tá ligado porque tem uma geração de gente que nunca teve chefe sim tá ligado agora pois é que nunca teve chefe e não ter chefe significa você não ter uma preocupação muito grande que orienta você às vezes a melhorar alguns aspectos seus na sua carreira tá ligado sim sim é um perrengue que enriquece o enredo né eu por ter tido eu passei acho que uns 4 menos 5 anos nessa de um mercado de trabalho formal e tal mas eu passei por alguns trampos e isso traz principalmente com o tipo de tema que a gente trata hoje né a gente fala muito sobre política muito sobre situação assim a gente gosta de falar tentar conversar com um trabalhador mas se eu nunca tivesse sido um trabalhador ia ser muito mais difícil né mano tipo aquele assédio moral que tu sofreu te contribuiu pra você conseguir não assediar outras pessoas por exemplo pra caralho pra caralho sabe a gente tem pô a gente é uma equipe de umas 5 pessoas hoje lá e eu espero pelo menos o que eu vejo é que elas estão num trampo dos sonhos assim porque assim os meus chefes bons da minha vida me ajudaram muito mas os meus chefes ruins me ajudaram muito mais é bom é uma bela filosofia tá ligado mas é verdade tipo me ajudaram primeiro a desenvolver coisas que eu tinha que desenvolver pra ter uma convivência melhor com eles e segundo é pra você não ser eles depois sim sim tipo as vezes eu me pego é eu pô tem uma galera que trampa comigo né então as vezes eu me pego beirando uma atitude que eu condenava pra caralho e aí eu volto na hora sim eu falo pô nossa não mas aí eu tô sendo igual fulano sim eu odiava essa ideia é verdade cara eu eu não exerço autoridade de chefe nunca sacou a gente é uma a gente tenta ser o mais democrático possível lá e se eu for voto vencido muitas vezes eu vou engolir e falar tá bom então é por aqui que nós vamos eu odeio a ideia de ter que exercer autoridade porque eu odeio autoridade eu também é chato eu não sou esse cara e de verdade isso acontece mesmo sabe as vezes é uma parada que eu tô eu penso assim pô mas eu tô numa posição de falar não pra fazer esse trabalho hoje sabe eu tô há 14 anos nessa caralho eu posso não ir hoje mas se o tá lá o editor e a produtora falando Cauê vamos hoje eu falo tá bom desculpa vamos hoje tem que ir hoje os caras tão certo caralho os caras tão certo não vai ter que ir todo mundo que me acompanha vê isso e sabe a galera brinca ah o buba é o verdadeiro chefe né porque ele é o cara que tá lá comandando tudo na mesa do podcast tudo e fica claro nos nossos diálogos assim na transparência que a gente tem de quem é que você é um mero fantoche eu sou eu sou é tipo aquela história eu sou o você é a cara da empresa é eu sou a cara da empresa só tá ligado todo o resto é feito de uma maneira muito colaborativa e sempre com muito medo de ser autoritário porque eu acho isso detestável sabe essa história mesmo de ter passado por isso o bom da autoridade é não precisar usar é isso mostra quão maduro quão bom líder você consegue ser você conseguir por meios assim não assim você não tá tentando induzir nada mas você conseguir fazer naturalmente as coisas chegarem na sua visão sem que você tenha que ficar falando não não é desse jeito é mano tenta ser claro tenta ser claro porque velho 90% dos problemas é comunicação pois é pois é e também eu sinto que o nosso produto também tem muito pouco da minha autoridade exercida ali por causa de um uma curiosidade ao meu respeito que é difícil falar é meio duro de falar mas eu tenho que ser sincero eu odeio trabalhar odeio trabalhar eu não sou esse cara que diria tipo pô se eu gasto na megacena eu ia continuar pô mas é a minha vida é a minha obra pô eu seria um diretor de cinema não aí eu já peraí deixa quieto também entendeu agora eu vou descansar pra sempre sim tá ligado talvez talvez eu tentasse mas aí eu não ia ter tido a ralação pra chegar no processo de ser um cineasta então se eu fosse um multimilionário virasse multimilionário hoje e quisesse não só pelo hobby eu vou fazer seria um cinema cringe seria horroroso sem vivência sem sabe a arte tem que vir da diversidade da dor da necessidade de uma coisa que eu ia perder então claro você não ia ter isso me rendeu conforto total total assim eu tenho uma teoria que a gente tem que odiar o trabalho é eu acho que é pois é mas sabe por que porque o trabalho é a punição de Deus sobre o homem pelo pecado original justo quando o homem foi lá e traiu a confiança de Deus e junto com a mulher comeram a fruta proibida Deus falou agora tu não vai mais ficar aqui no jardim do Éden agora tu vai ter que trampar e tu vai se alimentar do suor do teu rosto sim tá ligado ou seja se você gosta do seu trabalho você tá indo contra Deus você tá errado é verdade o certo é odiar mesmo você tá indo contra Deus é cara mas eu sempre eu sempre falei muito sobre essa até porque eu já trabalhei também por exemplo com games é chato não importa o trampo é chato se você tiver que fazer alguma coisa vai ser chato não importa o quanto você adore aquilo se você tiver que fazer aquilo você vai achar chato uma prova disso meu amigo Cauê Moura é o concurso de hambúrguer que eu e você participamos caralho a tortura de luxo mais inusitável eu e você fomos chamados por uma hamburgueria muito pica pra participar da final nós dois fomos pra avaliar os melhores hambúrgueres de São Paulo a gente ia comer os melhores hambúrgueres de São Paulo e nosso voto ia escolher qual que é o melhor hambúrguer de São Paulo e isso no papel é uma das coisas mais glamourosas da minha vida quando eu recebi essa informação eu falei peraí os caras vão me pagar pra eu comer os melhores hambúrgueres de São Paulo é porque não é não é só pagar pra vir aqui na minha hamburgueria comer não, não, não 10 dos melhores hamburgueiros de São Paulo vão cozinhar pra você na sua frente e você vai falar o que você achou e a gente vai te pagar pra isso céu, não é o céu? mano, isso aqui eu devo ter morrido agora sim tá ligado? agora, Cauê me fala como é que você tava depois do sétimo hambúrguer querendo morrer exato, cara querendo morrer sabe por quê? porque você tinha que comer até o décimo segundo pois é pois é caralho foi desesperador é foda, é foda e eu acho que isso é uma síntese da nossa vida, irmão sim, sim tá ligado? é verdade se você ama demais algo você tem que ter muito cuidado com o tanto que você consome aquilo é, é verdade a história que diz que como é? se você trabalhar com algo que você ama você nunca vai sentir que tá trabalhando mentira se você trabalhar com algo que você ama você vai deixar de amar essa coisa em breve sim tá ligado? trabalhar é sofrer é igual quando eu coloquei a música do Rock Balboa de Despertador eu achei que ia me motivar eu comecei a odiar a música não dá, não dá é verdade cara, eu trabalhei eu trabalhei como streamer de games eu só tinha que jogar videogame e a galera pagava um caminhão de dinheiro que era uma época de uma concorrência entre plataformas de streaming então pra conseguir tirar uns talentos das outras eles falavam não, eu te pago mais não, eu te pago mais mas assim foi um dos trabalhos mais bem pagos da minha vida até hoje sim e eventualmente depois de 15 dias tendo que fazer isso 2, 3 horas por dia cansei você começa a falar cara, eu não gosto mais de jogar videogame, mano eu tenho que jogar videogame? é, eu não gosto mais dessa porra, mano é ridículo tô a mina falando assim meu, almoça logo já já você tem que jogar videogame é, pois é as 3 horas você tem que jogar eu tenho que jogar videogame? eu não posso ir, amor eu tenho que jogar Valorant hoje por 3 horas e se você não gostar disso é daí que eu falo que existe muita culpa nesse meio sacou? como assim, mano? o que eu quero então? é, o que eu vou fazer? então como eu vou ser feliz? como é que vai agradar a majestade? é por isso que eu penso me dá o dinheiro pra eu parar de trampar e eu nunca mais vou sentir culpa é só eu parar de trabalhar pra sempre mas você acha que você conseguiria na moral? conseguiria nossa, eu não penso meia vez sobre isso conseguiria certeza absoluta e eu digo isso com o maior medo da galera que me acompanha levar isso a mal é, então você não gosta da gente não, não é isso, rapaziada entenda, tá ligado? eu criei uma relação profissional com essa parada aqui é super legal entre nós assim mas assim se você gosta de mim de verdade me liberta me liberta tá ligado? set me free, mano deixa eu descansar pra sempre 14 anos de internet 14 anos de internet ano de internet é ano de cachorro, tá ligado? 14 anos de carreira na internet são 50 anos, mano é, entendeu? então, porra, mano sabe? eu tô careca literalmente de internet, mano entendeu? eu não tenho tendência a calvície na família meu pai e minha mãe tem cabelo porque que eu fiquei careca porque ele não tinha que ficar lendo comentário de gente querendo que ele morresse todo dia, tá ligado? então, eu pararia nossa, eu pararia agora agora às vezes eu já fantasiei sabe com o que? ah, tem tanta gente assim que me odeia eu vou abrir uma vaquinha pra cada um me dar um dinheiro e você bota 5 milhão na minha mão e eu sumo nunca mais vocês compram o meu desaparecimento você não quer comprar meu conteúdo compre o meu não conteúdo caralho será que não dava certo isso? acho que você levantou um milhãozinho ah, será? mano eu queria um dia tentar fazer essa conta o Monark ia levantar uns 10 milhões ah, o Monark levanta esse dinheiro eu entraria na vaquinha eu dava 10 reais eu dava uns 10 contos também se bem que não porque hoje eu sinto eu gosto desse conteúdo hoje tá ligado? te alimenta, né? eu vejo aquilo eu falo, ah, tá bom porque toda vez que eu me sinto que eu tento me sabotar eu vou lá e vejo essas coisas eu falo, ah, não tá tudo bem não, não, eu tô ótimo tá justo, cara tá justo me pagarem pra comer hambúrguer é bom você ver alguém mais fodido que você de vez em quando às vezes é, né? o difícil é achar, às vezes é legal olhar pra cima pra se inspirar mas olhar pra baixo também é muito inspirador é, né? a águia voa lá em cima não é para olhar os outros lá de cima mas sim para que os outros olhem pra ela toma coach nossa, velho coach é da hora, né, mano? nossa senhora esses daí se deram muito melhor do que a gente, né? esses daí esses malucos ganham mó dinheiro, né, cara? é foda, é foda tem que ter pouquíssimo escrúpulo, né? às vezes é, pra mim é igual uma pessoa abusando de fiel de igreja é, é, pois é mas às vezes nunca chegou pra você alguma proposta que você falou cara, mas aqui eu acho que eu tô sacanando a galera sabe? coisa básica tipo, o dia chega pra mim faça um curso ensinando as pessoas a fazerem YouTube você vai ganhar um rio de dinheiro você fala mas eu fiz sem querer, mano como que eu vou querer ensinar os outros a... sabe? tipo, como é que eu vou teorizar algo que tipo eu nem sei como é que aconteceu? pois é eu fiz uma vez uma palestra no hotel pra pessoas de social media faz muitos anos isso e as pessoas perguntavam coisas técnicas que eu nem sabia porque eu falei mano, eu tô aqui sem querer e aí, quando chegaram os próximos convites eu sou café com leite, entendeu? aí chega, chega às vezes chega uma faculdade a gente gostaria que você fizesse um talk no nosso curso de comunicação temos um cachê que às vezes você fala caralho, e eu falo mano, eu não sei fazer isso sim porra, mas você é o Cauê Moura então, mas eu só sei ser o Cauê Moura eu não vou sobre ensinar ninguém eu não sei, tá ligado? eu não vou já falei num monte de não passa pro pai eu passo, eu passo pra você passa pro pai a faculdade meio faapia a galera meio rica você fala, vou tirar dinheiro de otário milionário eu vou agora o que maluco? eu vou lá e falar Patrick Maia ensina você a fazer o seu filme eu nunca fiz nenhum mas eu vou ensinar os caras na faapia a fazer mano 14 mil 6 horas de palestra com 26 slides é, por 14 mil a gente também tem que começar porque tem sempre essa né todo mundo é uma prostituta dependendo sabe assim se eu chegar pra você e falar assim você daria o seu culo por dinheiro? não 18 milhões na tua mão daria não, daria todo mundo então pronto então o que muda é a cifra é óbvio que eu daria mano, eu daria por tipo mano, por muito menos assim muito menos então então todo mundo então o que muda se você é puta ou não é a cifra, tá ligado? como diz o ditado a profissão é a prostituição mais antiga do mundo é tá ligado? e ela compra muito mais do que seu cu sua buceta e seu pinto ela compra a sua alma sim tem um botão vermelho que o cara fala se você apertar agora você vai ganhar um milhão mas uma pessoa aleatória no mundo vai morrer eu ia falar assim mano fecha 5 milhão comigo eu espamo esse botão não, fecha 5 milhão eu aperto 4 vezes e para dá um milhão mesmo eu aperto 5 tipo assim o cara fala esse botão se você apertar alguém que você não conhece vai morrer você vai ganhar um eu não me falei ainda e o cara falando peraí você vai apertar já mas pode ser um familiar seu eu ia falar ossos do ofício isso aí é um filme, né? é? é? sério? olha aí chama a caixa caralho, eu não sabia The Box olha aí é com a... como é que é o nome da loirinha? Cameron Diaz Cameron Diaz caralho, fazia a menor ideia mas esse filme é baseado assistam, The Box mas se vocês querem ver a história original é uma história do Twilight Zone aquele além da imaginação dos anos 80 que o casal estava todo fodido e eles recebiam um botão na casa deles chamava Button Button é o nome do episódio e aí o cara falava se você apertar esse botão vocês vão ganhar 200 mil dólares e alguém que vocês não conhecem vai morrer caralho, exatamente esse ponto exatamente isso e aí o casal fica o episódio inteiro debatendo se eles vão ou se eles não vão apertar e aí chega uma hora que tipo a mulher tá em cima da caixa assim ó e tipo mano três maços de cigarro apagado já que ela fumou e ela morrendo pro botão e aí eles discutem tem uma treta ela aperta o botão na hora que ela aperta o botão o cara aparece na porta já entrega os 200 mil ela fala e agora? ela fala agora a gente vai entregar o a caixa pra alguém que você não conhece caralho tá ligado? interessante eu acho justo belo e moral eu apertava é bem legal essa série aí é incrível mano a Twilight Zone ela teve um remake depois com o Jordan Peele teve três remakes a original dos anos 50 e teve um remake dos anos 80 um remake dos anos 2000 que foi com o Forrest Whitaker certo lembro dele e depois teve esse retake aí com o Jordan Peele nossa aliás a galera que tá assistindo isso aqui ouvindo e quer procurar um negócio legal o mais fácil de achar vai ser a última temporada com o Jordan Peele né além da imaginação acho que tá no Amazon Prime certo cara tem uns 4, 5 episódios que são geniais eu acho muito foda é muito foda como alguns autores de terror vieram na comédia porque parece que lidar com o absurdo é algo comum entre os dois né então cara e o Jordan Peele ele é um fenômeno né é porque ele é um dos caras mais engraçados assim tipo lição de casa pra galera que tá assistindo depois vai ver quem é Jordan Peele cara aqui em Peele eu grindei eu assisti tudo eu vi tudo eu vi tudo eu sou fascinado eu já vi múltiplas vezes algumas das esquetes as esquetes de amor dele com o com o Peele como é que é o nome do cara é o Jordan Peele e o Keegan Keegan McKeegan é Keegan McKeegan é cara eu assisti tudo múltiplas vezes eu acho genial e é muito louco isso né o cara vai pro terror e já certo e encheio isso me me deixou pensando assim caralho ser engraçado e ser aterrorizante deve ter algumas paradas em comum com relação ao processo de criação né você tem que saber por caminhos inusitados então eu acho que você criar atenção é o segredo do humor mas criar uma atenção também é o segredo do susto né tá ligado então você ser hábil habilidoso em criar tensões depois você pode quebrá-las da maneira que você quiser caralho muito bom muito bom esse ponto de aí você pode ser engraçado ou aterrorizante primeiro você estabelece qual que é o ponto de vista e depois você deturpa ele sim isso é uma comédia ou isso é um terror sim tá ligado você estabelece um ponto de vista bonecos não se mexem de repente aquele boneco mata alguém você quebrou a expectativa como aliás baita filme aquele dos bonequinhos que tem um negócio de cavar na cabeça sabe são vários bonequinhos já viu essa porra não de terror é eu acho que eles se inspiraram muito no Chuck mas aí são vários bonecos assim meio tamanho de DJ Joe só que é um grupo de bonecos assassinos a galera que tá assistindo vai lembrar o nome dessa porra eu vou olhar no comentário que eu gosto de terror eu gosto também quer dizer eu não sou grande hoje em dia eu não consumo muito mas eu sempre achei do caralho eu vi um filme legal ontem que chama Bright Brightburn eu vi você já viu esse filme? vi eu achei interessante cara eu não gostei mas olha só então sai do carro não 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 porque vai ligar exatamente o que a gente tava falando eu fui pago pra divulgar esse filme e você falou que não gostou logo eu não gostei não eu fui obrigado a falar que gostei então algo algo aqui já fica meio que você tinha que assistir tá vendo? pois é você teve que assistir o filme é o do cara com superpoderes é nasce o apagou aqui atrás mas deixa não tem problema apagou apagou o sol se pôs pessoal a história eu achei interessante é um super-homem só que ele é do mal sim o que é muito provável que acontecesse você coloca você dá poder infinito na mão de uma pessoa vai rolar gore tá ligado? você só vai perder a linha esse filme aí do Brightburn tem um que é a mais que não importou a criação boa que esse menino teve ele tinha algo interno nele que despertou o mal nele sim que foi a relação dele que ele tinha lá fora mas eu acho muito legal o terror principalmente quando o terror vai pro outro lado tipo esse filme é o Brightburn tipo os filmes do Keem Peele do Jordan Peele sim você gostou mais de qual? do Corra? do Nós? ou do Don Lucas? vergonhosamente eu só assisti o Corra até agora mentira eu até agora não assisti os outros dois mentira bicho ah não, perdão eu assisti também o Us dos clones e tal sim eu gostei mais de Corra sim eu ainda não assisti a última o Corra é obra-prima o Corra é obra-prima puta que pariu mas o Nope o Não Não Olhe ele dá uma visão muito diferente de filme de ET certo muito diferente foda foda aí você pira você fala olha o take que o maluco fez sobre um filme de ET olha a abordagem é muito foda eu acho do caralho isso é pegar pegar um tema ou um formato potencialmente batido e fazer o que o Jordan Pio fez com o Corra por exemplo qual que seria seu filme se você mano tem um episódio daquela série Louis que é do Louis C.K que ele tá conversando com um amigo dele sobre ideias de filme num restaurante certo e aí tem um executivo da Sony atrás aí o cara chega e fala eu desculpa posso participar da conversa de vocês porque eu sou executivo de novos programas da Sony eu tô adorando o que você tá falando me fala aí cara você tem alguma ideia de filme e aí nessa hora ele não tem ideia nenhuma de filme saquei tá ligado e aí o cara vai perdendo interesse nele e aí vai embora tipo se chegasse alguém agora assim e falasse assim olha o calvezinho tenho 30 milhões pra fazer o teu filme cara que filme que tu faria caralho eu faria eu sempre brisei com a ideia de fazer se eu fosse fazer uma primeira obra eu queria que fosse algo qualquer paralelo ou qualquer comparação que eu estabeleci eu não tô me comparando nessas figuras porque né sei lá eu vou citar o Tarantino por exemplo não vou me achar Tarantino mas ele começou antes de tentar ser mais complexo ele começou lá tipo com Cães de Aluguel que é um meio que um heist movie tudo dentro de um cenário só e as coisas são mais simples então eu também iria pra esse caminho texto bom atores bons pouca locação isso eu vou tentar fazer algo muito mais simples e aí eu eu já brisei uma vez nessa ideia de fazer sei lá algo sobre por exemplo sei lá você descobre que tá nas suas últimas 48 horas de vida o demônio o próprio diabo aparece e diz que você tá nas suas últimas 48 horas de vida e é um filme meio catártico onde o cara tá fazendo tudo o que ele gostaria de fazer só que daí lógico e essa é uma premissa ultra simples é mais como isso se desenvolveria mas o que vai acontecer né é e aí eu penso nisso caralho 24 horas de hedonismo 24 horas de vingança sacou o cara vai matar tanta gente tipo seria muito um reflexo do que eu faria tipo assim what if you could start your own GTA é isso começar o GTA na vida real por 48 horas pois é e o personagem principal pode ser um cara que gosta muito de jogar GTA caralho seria foda seria foda começa com ele jogando e fazendo o que ele quer e arregaçando sim sim porque daí tem muito dessa parada de poder ser engraçado e aterrorizante porque justamente você seta uma expectativa e caralho o que sabe de repente essa proposta foi feita pra um pastor sim e agora ele tem 48 horas de vida só que ele foi ele foi correto a vida inteira mas agora com 48 horas de vida ele tá pensando ah então demorou eu vou cobrar todo mundo e por isso um pastor ele fala mano com 48 horas eu tenho 47 de esbórnia e uma hora pra me arrepender foda mano isso ia ser foda tá isso ia ser foda o próprio diabo falando isso cara se nas últimas duas horas eu considerar que você se arrependeu eu nem te levo caralho caralho filmão da porra velho ia ser foda eu quero te provar você tem 46 horas pra fazer o que você quiser e depois mais duas pra você se arrepender mas eu vou sentir se você se arrepender eu quero ver se você se arrependeu de verdade poderia ser Jesus falando isso tá ligado porque a premissa do cristianismo é essa não mas é uma aposta você sabe que Deus fez uma aposta com o diabo né pra vida de de Jó ah tem isso caralho parece um bom plot eu não manjo muito da bíblia Deus e o diabo estavam lá trocando ideia pra gente encerrar o papo com o evangelho perfeitamente e aí é Deus falou pro diabo ô diabo vê meu servo Jó foda faz tudo que eu quero cara legal pra caramba com todo mundo todo mundo gosta dele o cara justo o cara segue mesmo o cara é indesviável aí o diabo fala lógico você deu pra ele uma mulher gostosa deu pra ele umas filhas da hora uns filhos da hora tem terra ele planta os bagulho dele tira esses bagulho dele então vamos ver vamos ver e aí sabe o que Deus faz mano Deus aceita e fode com Jó e fode a vida de Jó inteira muito sádico né ele é sempre muito sádico mata a mulher do Jó mata os filhos do Jó Jó perde a propriedade Jó desenvolve chagas no corpo inteiro lepra fica todo fudido e não abandona Deus nessa hora o diabo fala assim carai é verdade isso era do João mesmo aí Deus fala assim então quer saber já que você passou no teste vou te dar tudo de novo aí dá outra mulher outros filhos outra terra e o trauma que já morreu e as consequências disso e o trauma Jó vai falar você tava me zoando esse tempo todo o tempo todo era uma pegadinha caralho você matou meus filhos mano eu já falei que eu te amava você matou meu filho tem certeza que Deus é inseguro Deus é muito inseguro é aquela tem uma lá também que o cara fala que Deus em um determinado momento chega pro cara e fala assim você me ama mata teu filho então tá ligado sim sim e aí ele fala por aqui Deus foi Jacó né Jacó Isaac não sei mano ele fala mata teu filho aí você não me ama caralho mano eu amo mas eu tenho que matar meu filho porra você não me ama mate o meu filho desculpa ai Deus tô zoando caralho sádico hein mano que isso e a cara do moleque sem entender porra nenhuma pai por que você fez isso pai com quem você tá falando incrível 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 porra obrigado por ter colado muito foda valeuzão sempre que tu achar que deve me chama pros teus rolês porque eu adoro participar chama ai chama ai eu quero colar mais vocês sabem que eu não sou o cara mais presente do mundo porque as vezes eu me fecho no meu mundinho mas você é um cara que eu curto mano cara de tu ter vindo aqui de tu ter vindo aqui eu já fiquei muito feliz porque eu sei que tu é um cara que não cola muito nos lugares mano eu não sou muito de colar nos lugares mas tamo ai velho eu gosto de você pra caralho muito bom participar disso aqui obrigado meu irmão é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis A CIDADE NO BRASIL